Olá pessoal, hoje estou aqui para ensinar para vocês um porta-vinho. É um porta-vinho que você pode estar usando na sua mesa de Natal, para você enfeitar sua mesa, para você presentear. Ele é fácil e bonito. Você pode estar usando uma garrafa para enfeitar essa aqui, por exemplo. Eu pintei, ela está vazia, mas você pode fazer suco de uva para colocar aqui dentro, ou simplesmente para estar enfeitando a sua mesa. Vamos, pessoal, aprender a pintar esse porta-vinho? Aqui eu já dei uma base, duas de mão de base acrílica, já lixei, pintei por dentro já de marrom para dar uma adiantada, tá bom? E agora nós vamos pintar aqui com a outra cor de tinta. Eu estou usando aqui essa cor camurça. Então, aqui eu já dei duas de mão da tinta camurça, duas ou três, vai depender da tinta que você estiver usando para cobertura. Agora, nós vamos fazer um efeito com este rolinho, tá bom? Com uma outra cor de tinta. E fica um efeito bem bacana. Ó, passa o rolinho na tinta. Agora, já sequei. Fiz de todos os lados e já está sequinho. Agora, eu vou passar o verniz, tá? Aqui eu já passei o verniz em toda a caixa. Coloquei uma cordinha, tá? Dei um nozinho na cordinha. E ficou pronta. Agora, vamos colocar o vinho. Ó, eu tenho aqui, ó, uma garrafa de vinho. Olha como fica. Tá? E você pode colocar num saco de celufane também, para presentear, ou também, para ficar na mesa, enfeitando a mesa de Natal. Para quem não toma vinho, eu tenho aqui também uma garrafa de suco. Essa garrafa veio de Israel. Meu filho foi fazer uma viagem para Israel e trouxe uma garrafa de suco para mim. Como eu tinha ela, então, vou mostrar para vocês que ficou bem bacana, para quem não toma suco. É, não toma vinho. Então, tá aqui, ó, uma garrafa de suco. Tá? E tem mais uma opção também. Eu pintei essa garrafa. É uma garrafa vazia, limpa. Você pode também tá usando para enfeitar a mesa de Natal. Você pode colocar também aqui dentro um suco. Tá? Para quem não toma vinho, coloca um suco. Enfeita a mesa. Ó, como fica. Tá? É uma coisa bem chique. Eu acho, né? Você pode colocar um papel celufane, um laço e deixar enfeita na sua mesa. Certo? E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal. Vai lá, dá um like. Curte a minha fanpage. Me siga no Instagram. Ah, agora eu tenho uma loja no Ero 7. Dá uma passadinha lá para vocês verem as minhas peças. Se vocês têm alguma dúvida, deixa algum recadinho lá na minha fanpage que eu vou responder cada uma de vocês, ok? Gravando. Se gostaram, se inscreva... Me enrola a língua, não sei. Gostaram do vídeo? Se inscreva no meu canal. Manda a minha fanpage. Para. Para tudo. Até mais. Tchau.